Acabei de dar um tiro Por que você chute? Eu chute porque a arma mata as pessoas Ok, se quiseres ligue o stream e veja o que estou a fazer Não tem no Twitch Sim Essa parte... Nada mal Isto tem minha base Fiz uma pirincheira Tu construiste isto tudo? Não, a casa não A casa ocupeia Fiz foi este buraco com uma trincheira à volta da casa Ah, então era... Jesus Ninguém entra por aí então Entra, entra Os zombis conseguem na mesma... Aliás, eu acho... Oi? Estou a ouvir um Estás aqui cabrão? Vou testar uma arma nova em ti Isto com armas é muito mais fácil Pois... A animação é um pouco estranha nessa arma Parece que ele não está a... Parece que se não dá a funcionar como devia ser Tu é que não funcionas como deve ser Ok... Para agora, o que é que eu preciso? Ahm... I got it I got it... I got it... Não sei o que eu preciso fazer aqui neste... Olha só para que saiba se estou a instalar o one turn de facto Estás? Estás? Estou Então se... Se vais ser tão... Arrojado Eu também vou Há uma cena aí E eu tentei instalar uma SSD meu De vez de estar uma SSD ontem E então? O que é que aconteceu? Eu tinha uns parafusos que meu pai me tinha dado Na esperança que um deles fosse a cabeça E são todos de verdade pequenos É isso? Desculpa, são todos demasiado grandes Não dá aqui um... Um bicho? Não Agora com uma arma já consegui ir ali ó Ao lado de lá Que estavam... Bichos... Maus Fazer mal a pessoas Não sei o que diz a noite cá Quando tu deve fazer O que tu deve acontecer na frente Não era não? Bisom not copSCcomu maravilha Ó Minha target Right there O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estava cheio de palhaço da última vez que a vi, tive de fugir. O que é isso? 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 A sua conversa? Fais-me gastar mais uma bala do que eu devia... Rude! Ah, mas tenho aqui mais balas! F***! F***! F***-s! F***! Carasso. Sério? Tanto saltinho para esta porra? Oh! Oh! What the fuck? É lá! Hum! 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 Oh, weapons vague. I hit the motherlode. I hit the motherlode. I hit the motherlode.